A presidenta Dilma Rousseff recebeu o governador-geral do Canadá, David Johnson, no Palácio do Planalto. Eles conversaram sobre o aumento do intercâmbio estudantil entre os dois países. Depois, a presidenta Dilma e David Johnson conversaram com a imprensa. A presidenta anunciou que 12 mil bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras vão poder estudar e fazer estágio no Canadá. Veja como foi a entrevista. Primeiramente, senhora presidente, eu quero agradecer, dizer o quão feliz nós estamos por estarmos aqui participando dessa reunião com a senhora. Conforme eu indiquei durante as nossas conversas, o Canadá tem admirado o Brasil por suas conquistas em muitas frentes diferentes. Nós estamos especialmente muito empolgados com as conquistas na igualdade social. Nós estamos especialmente empolgados com o poder suave, o poder suave e amigável que o Brasil traz das discussões por todos os fóruns do mundo. Minha visita está no contexto de um número substancial de visitações. Minha predecessor estava aqui em 2008. Nosso primeiro-ministro estava aqui no ano passado. Nós tínhamos nove ou dez ministros que estavam aqui nesse período de tempo. Há dois com mim. Há outros em próximos meses. Minha predecessor esteve aqui em 2008, a governadora-geral, Michael Jean. Primeiro-ministro esteve aqui no ano passado. E nós estamos muito felizes por dar continuidade a essas discussões. O nosso enfoque se dá sobre o triângulo da educação, investimento e comércio. E cada quina desse triângulo reenforça as outras duas. Nós temos tantas áreas de colaboração entre os nossos dois países. E na medida em que nós aproximamos as pessoas, as organizações, as instituições, nós podemos fortalecer especialmente a educação e o comércio. Nós estamos muito impressionados com o seu programa Ciências Sem Fronteiras. Isso é a liderança do melhor tipo, porque a educação e o desenvolvimento do talento estão na fundação de todas as coisas boas que ocorrem na sociedade. Principalmente porque as iniciativas que estão sendo tomadas pelo presidente são essencialmente o alicerce das sociedades. E dos 100 mil alunos que serão beneficiados através do programa Ciências Sem Fronteiras, nós estamos extremamente felizes de receber 12 mil estudantes no Canadá. At the present time, Canada is the most popular destination for young Brazilians seeking English as a second language. Atualmente, o Canadá é o principal destino para brasileiros que buscam aprender o inglês como uma segunda língua. And second only to France for French as a second language. Ficando apenas atrás da França quando se trata de aprendizado do francês como segunda língua. E nós queremos agregar três importantes experiências à experiência do Brasil no Ciências Sem Fronteiras. First is English or French as a complete educational program, not simply in the classroom, but with visits to homes, seeing our countryside, making great friends and involved in cultural and social activities. Isso no sentido de envolver nos programas em que o inglês e o francês são a língua de treinamento, a segunda língua, fazer uma estrutura completa, proporcionar uma estrutura, um aprendizado completo, onde os estudantes brasileiros passam a conviver com famílias canadenses e a ter oportunidades no setor, no comércio, na indústria. O segundo elemento é o envolvimento com o setor privado, e nós temos muita sorte de ter um sistema universitário de faculdades muito forte no Canadá. E por estarmos fortalecendo essa capacidade nos últimos 50 anos, nós temos agora a oportunidade de oferecer o mesmo tipo de treinamento para estudantes estrangeiros que comparecem ao Canadá. E o terceiro elemento que nós queremos agregar a essa experiência dos brasileiros está relacionado à experiência de trabalho, seja no setor privado, seja em laboratórios. E quando eles retornarem ao Brasil, eles serão os melhores embaixadores para fortalecer o nosso relacionamento. E isso trará grandes resultados, porque a base do relacionamento entre os povos é a confiança. E, senhora Presidente, por último, permita-me dizer que o mundo precisa do Brasil na liderança. Porque vocês têm muitas lições a ensinar o mundo sobre como construir uma sociedade saudável. Obrigado. Muito obrigado. Primeiro, eu queria iniciar cumprimentando o senhor governador-geral do Canadá, David Johnston, e dizendo do meu imenso prazer de recebê-lo aqui no Brasil. Primeiro, eu gostaria de exceder meus cumprimentos ao governador-geral do Canadá, o senhor David Johnston, e dizer o quão feliz que eu sou de ter ele e de bem-vindos aqui no Brasil. Eu acredito que nós damos mais um passo na aproximação cada vez maior entre os nossos países que dividimos esse hemisfério. Queria agradecer essa contribuição que o Canadá, através das palavras do governador-geral, dá ao programa Ciência Sem Fronteira. Eu gostaria de agradecer o Canadá, por sua contribuição do governo-geral do Governador-geral do Governador-geral do Governador-geral do Governador. E, sem dúvida, a qualidade das instituições acadêmicas do Canadá, e as relações que estas bolsas permitem para os estudantes brasileiros com o estudo acadêmico e estágios empresariais, vão fazer, sem dúvida, a diferença dentro do programa Ciência Sem Fronteiras. Sem dúvida, a alta qualidade das instituições educacionais do Canadá vai proporcionar e fazer espaço para relações muito frutas com os estudantes brasileiros que beneficiarão da oportunidade. Vai proporcionar um frutas para os estudantes brasileiros que não só beneficiam da oportunidade de escolas educacionais, mas também da experiência de internacionamento no mundo do business no Canadá. E isso, certamente, vai fazer uma diferença clara para o Programa Ciência Sem Fronteira do Governador-geral do Governador-geral do Governador. E essas relações que estabelecem no campo da educação de qualidade, da ciência, da tecnologia e da inovação. O Canadá também é um grande parceiro do Brasil ao nos fornecer a tecnologia de um processo que nós consideramos muito importante, muito importante, o Mulheres Mil. O Canadá também tem provocado de ser um parceiro clara para o Brasil, por nos proporcionar com essa tecnologia para gerar um projeto que nós vemos como muito importante. Eu estou falando do projeto de 1,000 mulheres. Esse projeto de formação e de capacitação de mulheres é estratégico em um país como o nosso, não só porque as mulheres ocupam na sociedade brasileira um papel de destaque quando se trata do cuidado da família e dos filhos. O projeto é, de fato, muito importante em que ele oferece treinamento e desenvolvimento profissional para as mulheres no Brasil. É realmente estratégico em um país como o nosso, onde as mulheres são chamadas de fazer um papel de profissão em cuidar da família e dos filhos. Mas também porque nós estamos num processo de assegurar e de garantir uma presença das mulheres na sociedade brasileira. Por isso também, além do Ciências Sem Fronteiras, agradecemos a parceria do Canadá no Mulheres Mil, que nós queremos que seja Mulheres um Milhão, que é a capacitação profissional de mulheres. Então, em além da contribuição do Canadá do Ciencias Sem Fronteiras, nós gostaríamos muito de agradecer a vocês pela contribuição do projeto de 1,000 mulheres, que nós desejamos e esperamos evoluir para se tornar um projeto de 1,000,000 mulheres, que é muito importante refletir as capacidades que estão disponíveis. Dentro da característica que nós pretendemos que seja a maior do nosso relacionamento, que é a cooperação em ciência, tecnologia e inovação, Eu queria saudar a realização na próxima sexta-feira, dia 27, do Fórum de Nações Inovadoras Brasil-Canadá, Em São Paulo, no contexto da visita do Governador-Geral ao Brasil. Também gostaria de destacar a importância que o Brasil atribui ao Canadá em uma parceria sobre o desenvolvimento de satélites e monitoramento meteorológico. Temos um grande potencial para desenvolver relações comerciais, o que será extremamente importante no quadro das relações do nosso hemisfério. Gostaria também de destacar que nós estamos em vias de iniciar o Fórum que o primeiro-ministro Harper, quando veio ao Brasil, deu a partida, que é o Fórum dos Autos Executivos, o Fórum dos CEOs Brasil-Canadá. A Sessão Brasileira vai ser presidida pelo Murilo Ferreira, da Vale do Rio Doce. E nós temos certeza que também todos os empresários que participarão do Fórum pelo lado brasileiro são muito representativos. E temos certeza que também aqueles do lado canadense também têm uma grande representatividade. Queria reiterar que o Brasil tem grande interesse na presença tanto do governador-geral do Canadá, David Johnston, quanto do primeiro-ministro Harper na conferência Rio Mais 20, uma vez que o Canadá e o Brasil são dois grandes países que possuem florestas, que têm um comprometimento com uma matriz energética renovável, que têm um compromisso com a preservação do meio ambiente. Eu também gostaria de reiterar a minha expectativa e a invitação para garantir que o governador do Canadá, como o primeiro-ministro, o senhor Harper, vão atender a conferência Rio Plus 20 para ser feita em Rio. We are keenly interested in ensuring that you be there because Brazil and Canada are two large countries endowed with resources and assets such as forests, renewable, energy, mix, as well as a commitment to environmental preservation. Thank you. Thank you. Thank you for that invitation. da presidenta Dilma Rousseff e do governador-geral do Canadá, David Johnson, após a reunião no Palácio do Planalto. Na agenda do encontro, intercâmbio entre os dois países. A presidenta Dilma destacou que, nos próximos anos, 12 mil estudantes brasileiros vão poder estudar e se especializar no Canadá através do programa Ciências Sem Fronteiras. O programa vai oferecer, até 2014, 101 mil bolsas de pós-graduação e graduação no exterior. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.